Seguinte, toda vez que eu morrer eu vou trocar de respiração e o meu objetivo é matar os luas superiores ou se tornar o Hashira mais forte matando aquele que tem a respiração da lua que é a única respiração que eu não consigo conseguir quando eu me matar, mano Pra começar, mano, a gente vai se jogar aqui da montanha já perdendo muita vida, mano que a gente tem que se matar pra ver como vai ser a nossa primeira respiração e eu quero uma respiração forte, mano uma respiração que eu consiga acabar com qualquer lua superior que vem na minha frente Bem, eu já vou ter que caçar a Dark e o Giltara, né? Então, e... Eu tô com meio coração, meu Deus do céu, mano Nem pra morrer logo, mano Eu já comecei com força de Hashira, então acaba que eu tô bem fraco, mano Então aqui, ó, calma E... Ok, mano, a minha primeira respiração é a respiração da cobra, do iguro, mano E nossa, a gente começou com duas capas, 12 maçã dourada e 24 coisinhas pra comer Então, mano, vamos já começar a nossa caça pra virar mais forte aqui E seguinte, o que que tem aqui? Tá, tem um montão de NPC, mano, é só Aqui tem o nosso primeiro ani Toma Nossa, foi a gente kill Tá bom Ok, foi bem fraquinho esse Olha, tem os anis da mão ali, mano Olha, eu quero ver que... O que que ele vai aguentar? A gente vai montar essa... Aqui, nossa, eu teleporto Ok A respiração da cobra Nossa, não deu nem pro caça, né? Não deu nem... Nossa, ok Ok, já veio outro aqui Toma, toma É, mano, nenhum ani dá pro caça pra gente não A gente tá bem forte É, por enquanto, né? Espero encontrar um ani forte aí Eu quero ver se a gente vai falar isso de novo Ok, mais um ani aqui Toma Mano, a respiração da cobra é muito boa, mano Literalmente, velho A gente acaba com qualquer ani que vem pra frente, mano Ok A gente só precisa achar mais coisa agora Oxi Ah, eu pensei... Eu tô ouvindo um barulho pra cá Opa, tem um ani aqui, ó E eu quero ver já A força desse oni Mano, ele não me dá nada de dano Literal, nada E essa respiração é muito boa, mano Literal Eu acho que a melhor respiração que a gente vai pegar pro início é ela, mano O outro sol, né? Mas eu não duvido que a gente vai conseguir do sol Negócio é Eu vou precisar matar 12 Ou pelo menos algum lua inferior Pra conseguir pegar Pra conseguir pegar O Hashira, tá ligado? Que assim, virando o Hashira Eu vou ter uma força enorme, mano Nossa, calma aí que isso aí é tão complicado aqui Isso aqui Nossa Sai, sai Foi Ó, já virei o Kino E o próximo é o Hashira, mano Eu virando o Hashira Eu vou ter... Eu acho que eu vou conseguir matar qualquer lua superior Vambora Foi, mano Consegui virar um Hashira, velho É isso, mano Agora a gente vai precisar receber dano Pra conseguir virar... Ter o Demon Mark, mano Nossa, mas a gente tá muito forte agora com o poder de Hashira, velho Literalmente muito forte Vambora agora, mano Agora é só achar Mas... Meu Deus do céu Tem um Kokushiba aqui, mano Meu Deus do céu, velho Eu fugi? Meu Deus do céu, mano A gente morre... Mano Tá bom, vou enfrentar o Kokushibo, velho Nossa Virou o Casteiro de Serpente Mano, a gente não consegue nem dar dano no Kokushibo, velho Ok, mano Agora a gente tá com a respiração do vento, velho Ok Agora a gente já tá num lugar bom Pra gente receber o dano que a gente precisa pra ter o nosso Demon Mark, mano O bagulho agora é Receber o dano quando a gente receber todo o dano Achar o Giltaryadak Matar o Giltaryadak E assim a gente vai conseguir ter literalmente a maior força possível de Hashira, mano Ok, tem um Doma ali Com o Doma a gente não mexe, né? O que é isso? É o Giltaryadak? Não, não É o Hashira do Amor Eu já tava muito feliz pensando que é o Giltaryadak, mas não É só o Hashira do Amor Tem a Shinobu aqui Ok Os Hashiras tão fazendo um bom trabalho aqui, mano Mas eu... Eu tô zoando que tem outro Kokushibo aqui Tá, tem outro Eu não vou ali nem a pau, mano Eu vou dar a volta na floresta toda, mas não vou ali Porque eu não enfrento outro Kokushibo, não, mano Ok, achei aqui Agora a gente já recebeu o dano, né? Deixa eu... Deixa ele dar um pouquinho de dano em mim Comecei essa carne aqui Dá um pouco de dano aí, por favor E assim a gente vai receber... Quanto que é mesmo? Deixa eu ver aqui, ó Advanced Yeah Deixa eu ver Nossa, ok É muito dano, mano Deve dar bastante dano Então dá aí, por favor, o dano Só pra gente conseguir logo isso aqui Pra gente não ter mais problema, mano Calma Ok Vai Dá mais dano Nossa, pior que ele não dá muito dano, né, mano Mas acho que uma hora ele consegue, né? Ok Mara você consegue, mano Como é que eu vou fazer? Opa, mano A gente achou um inferior Ok, ok Essa batalha vai ser da hora, mano Eu vou usar tudo que eu tenho pra usar, mano Vambora, então Nossa, pior que ele dá muito... Ele é muito forte, mano Esse cara Vambora Vambora Nossa Mano Mano Não dá nem pra ouvir nada, velho De tanto barulho que é, mano Meu Deus do céu Vambora Nossa Essa metralhadora dele é muito chata, mano Toma Cadê ele? Cadê? Aqui Aqui Foi, foi Ele já tá na forma fraca dele Foi, vem cá Cadê? Ali Toma Foi Matamos Oxi O que você tá me atacando, cara? Isso é um rastro Tá, né? Ok Deixou o rastro pra louco, mano Mas tá bom Vamos matar ele aqui, então Já que você tá me atacando Isso é o que a gente pode fazer Ok E, mano Nossa Olha essa batalha com esse O superior foi muito bom pra mim Esse do inferior foi muito bom A gente tá quase sempre no dano Que a gente precisa já A gente vai ter que matar mais Oni E a gente tem A gente vai conseguir ter A força que a gente quer E, ó Tem até um Oni aqui Que a gente precisa matar também Vem cá Toma Nossa, ok Não dou nem pro gasto Nem pro gasto Pra tirar a minha vida Ok, mano Tem uma Daq ali Mano Agora é a hora Que a gente mais precisava Ok Vou comer tudo que a gente tem pra comer E vambora, Daq Vambora Meu Deus do céu A casa A casa não dá não A casa não dá não Esse não dá não Esse não dá não Esse não dá não Esse eu vou correr Esse eu vou correr Esse não dá pra enfrentar ele Esse eu vou correr, mano Esse não dá não A casa A casa A casa não dá não, velho Meu Deus do céu, mano Que que tinha uma casa ali, cara Meu Deus do céu Ele tá Mano, ele tá atrás de mim até agora É sério É sério isso Impossível que ele tenha atrás de mim até agora Ok Ok, mano Parece que a gente vai ter uma batalha épica agora, mano Vambora então Vambora então Vambora então Vambora Vambora Quero ver quem Mano Nossa Vem Toma Matei Matei 20 demônios Ok Vem Vem Quero ver quem vem Nossa Tá A Daki ele contra mim ainda, mano Esse é o pior Toma Matei um Boa Me ajuda o Shinazugawa Isso Vambora Nossa Ok Chegou mais chato deles, mano O Giltaro Eu vou cuidar da Daki E o Shinazugawa cuida do Giltaro Vambora Toma Toma Daki Boa Demon Mark Toma Cadê Ok Ele dá o Shinazugawa Cadê Toma Sai Daki Sai Sai Você é muito fraca, mano Pra mim Nossa Shinazugawa Vai Por favor Vambora Shinazugawa Nossa Ok Ele me deixa envenenado Mas vambora Que a gente tá A gente tá tankando Ok Se eu não pegar veneno Que ele sai pra mim Nossa Ok Ajudei Nossa Ok Boa Matamos Nossa A gente conseguiu Isso Boa Agora é só matar o Gyoko Se a gente matar o Gyoko Tá suave Tem um Kokushibo ali Mano A gente tá muito forte Ok Agora é só Carregar Só Opa Nossa inspiração Vambora Nossa A gente tá muito forte Ninguém vai peitar a gente Agora Ninguém vai peitar a gente Bem Mas eu Acho que eu vou trocar Ok O que que é isso aqui Foi Chama ele Vem Aí Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô Aí Boa 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 Agora tá suave Nossa Olha o peixe invocando Calma Deixa eu tentar chamar ele Deixa eu chamar ele Tô com o Demonser Mark Tô Ok Ó Minha Demonser Mark é do A cheira do vento ainda Caraca Que da hora Aqui ó Vem Nossa Ok 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 Calma Então eu chamo ele pra vir pra cá Mano Mas ele não vem Calma Veio agora Cadê o Tokito Cadê o Tokito Boa Tokito Vambora Vambora Tokitão Vambora Tokitão Cadê as minhas lâminas Boa Toma Já vai tomando aí Já vai tomando Giyoko Cadê o Giyoko Ok Aqui Ok Nossa ele me matou E velho agora eu tô com a espada do rei em Goku A espada das chamas velho Vambora Vambora Tem até um Giyoko aqui que eu já vi aqui ó Que eu já vi uns peixinhos E agora mano Eu quero ver se Quero ver se me matar mano Eu quero ver se consegui me matar velho Ok ó Já vou tirar o Demonser Mark Vem Ok Cadê Cadê meus amigos Vambora amigos Vambora amigos Nossa Calma amigos Calma Ok Olha o dragãozão Eu vou usar o Rengoku E Nossa Eu voei mano Com o Rengoku Meu Deus do céu Vambora Vambora mano Que ainda não acabou a luta não Mano Terminando esse racha Acho que a gente já consegue ir até pro 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 Pra casa mano Que se não me engano Deu 4 ou 5 Boa Matamos Matamos mano Boa Matamos mais um racha Agora seria a casa Meu Deus mano Eu ganhei uma nova skill Calma Eu nem vi o que eu ganhei mano Nossa eu acabei morrendo Vambora mano Agora eu tô com o racha da pedra Eu já vou ativar meu Demonser Mark Cadê Cadê ele Cadê o Enum que tava aqui Nossa mataram tudo já Então vambora Só falta poucos Onis pra me matar mesmo Falta quantos Deixa eu ver ó A gente tem Breath em 100% Agora Mata Total Contration Inspiração E agora falta só 40 Onis Ok mano Vambora então Só falta 40 Onis Ok Então deixa eu ir atrás Meu Deus do céu Você É você não tem que não Você Vai Amigão Ajuda aí Por favor Briga vocês dois aí Foi Deixa eles brigando lá Deixa eles brigando Por favor Não tem nada a ver com isso né Não tem nada a ver com isso não Cadê ele Oxi Ah tá É o sonho né Verdade Esse aqui que é o Enum Vem Vem Ok Já levou dano de queda Nossa Levou um baita dano de queda Matei Fácil Enum Fácil Na moral Enum Você foi muito fácil Comparado aos outros Nossa Esse era o inferior 1 Nossa Ok Aquele Onis foi jogando Pra muito longe Toma E mano A gente tá com uma força absurda Mano Ok Tô enfrentando uma casa Velho Mano Vambora 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 Calma Eu vou pular aqui no meio E vambora Nossa Tô sem minha forma Calma Cadê Qual que é É a terceira É a terceira Cadê Cadê a casa Cadê a casa Nossa Não consigo nem ver nada Mano Tô comendo isso aqui Foi E agora a gente consegue ver a casa Nossa Ok Joguei ele pra longe Mano Daqui a pouco ele tá aí Mano Eles estão se enfrentando em algum lugar aqui Aqui Achei Cadê Foi Toma a casa Toma Nossa Ele dá um baita dano Mano Nossa Meu marinho chega a travar Mano Com esse poderzão Nossa Ok Eu vou me afastar um pouco Só que o marinho travar Aqui Vambora Cadê ele Foi Achei Cadê você a casa Não foi Nossa Nossa Ok Calma É a casa É a casa Não adianta não Mano Vem a casa Vem Nossa Pior que ele já tá Boa mano Ajudei a Nossa Matamos a casa Então a gente tá realmente forte Vamos procurar O nosso Último desafio Eu vou tocar de inspiração Na verdade Então eu preciso que algo me mate Então eu vou achar algo que me matar Calma Aqui Cadê Cadê um zone forte E matar Acho que eu achei Na verdade O Doma Então vambora Vambora Eu quero matar o Doma Vem 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 Nossa Aqui eu não te mato não Na verdade Nossa Aqui eu não te mato Eu não te mato Mas vambora Nossa Ok Ok mano Vambora Oxi Oxi Tem uma construção aqui mano Eu não lembro disso aqui no mod não Tá Ok né Vamos Ah não Oxi Tem um Oni aqui mano Um Oni Player Vem Acho que ele é meu último desafio então né Então vambora mano Tô pronto pra enfrentar ele Vambora O que Mano Ok Apareceu algo na minha tela Eu tenho a marca do Yorith Vambora Mano eu tô com a marca do Yorith Cara Esse cara não vai tacar eu Vem Toma Toma Mano não adianta velho Você não consegue me matar mano Tenho certeza disso cara Tô com a marca do Yorith Mano Foi Calma Eu tô com a marca do Yorith né Então Calma Então eu vou usar A Hinokami Kagura velho Que é pra ser a minha respiração mais forte Calma Foi Foi Vambora Vambora Come isso aqui Foi Ele não me mata Agora Agora que a Hinokami Kagura Ele não me mata Ele foi muito sortudo Calma Vambora mano Nossa ok Que poderzão que ele lançou agora Mas tá suave Toma Nossa ok Ok Calma Come isso aqui Foi pra não morrer Cadê ele Aqui Foi Tá aqui Toma Mano Esse cara não peita a gente Esse cara não peita a gente Calma Foi Ok Nossa quase morri Vambora Nossa ok Esse cara não morre velho Meu Deus do céu Não Ok mano Nossa agora eu tô com A força do Yorith Nossa Esses mob Nossa eles não me dão dano mano Eles não me dão dano Literal Eu matei eles muito fácil Bem Não sei quem é você Mas você é meio que o tipo verdadeiro E agora Eu tenho certeza que eu vou conseguir te matar Com uma facilidade que você não tá vendo mano Vambora Essa vez que você vai me matar não mano Aqui Toma Foi Matei O Kokushibo mano Meu Deus do céu Então no final mano Eu tô com uma força Que era pra me matar Olha isso Eu mato qualquer coisa Muito fácil mano Agora Esse é a força do Yorith Nesse modo mano Nossa Ok Nem veneno me tira a vida mano Então vambora Que a gente conseguiu Ter a maior força Do Minecraft mano Vambora Tchau 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 Tchau